Olá pessoal, meu nome é Ricardo Oliveira e estou como Secretário de Turismo de Poços de Caldas. Estou aqui para te fazer um convite muito importante ao nosso trade turístico. A partir de maio, iniciaremos uma série de pesquisas para contemplar o nosso plano municipal de turismo. A empresa, a Bet, que será responsável por compilar todas as informações, começará a ir atrás de você empresário do trade turístico, hotelaria, bares e restaurantes, enfim, todos que compõem a cadeia produtiva do turismo. Esperamos contar com a sua colaboração para darmos início a esse processo muito importante para o futuro da nossa cidade de Poços de Caldas enquanto instância turística. Legenda Adriana Zanotto